Dentro do meu condomínio, olha quantas capivaras, lá é o pier e olha as capivaras aí, aqui tem mais de 30 nesse lugar, muito mais de 30 e tudo mansinho. Essas daí são as famosas fedidas peludas, o pessoal antigo gostava de caçar, hoje cria dentro dos condomínios fechados, ninguém mata, também não presta para comer, muito bonita né? Obrigado.